É o Dom Boa Danilo Chatinho Tá de bobo Rock me baby Putaria comigo, tudo no sigilo Se bater de frente do bonde eu atiro Quero só você, não sou de ninguém Mentira, suas amigas também Mas posso ser seu, basta me ligar Vamos pro motel, talvez eu jantar Não sou de romance, não vim me cobrar Hoje é sexta-feira, vou para virar Pelos poderes do Bright Putaria dormiu por sentar em fuzil Quebra o quadro e pela mão Informa de moleque no risco Pensa fada e de novo Tô maneiro e coitão, magrito e timoso Toma que o começo aqui acaba Que não acaba que jantar Devagar ela sobe, ela desce Tá focando por cima Não se queria ir da putaria Bota pra fuder Falei pra você Que não falta de acontecer Fica lá com o teu E o povo mexe, mexe Na sinfonia, caminha Uma batida de tanto Ritmo horário pra ser Botaria dormiu por sentar em fuzil Quebra o quadril e pina Tô fumadinho, moleque no risco Pensa fada e de N, 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 NK no 20 Putaria comigo, tudo no sigilo Se bater de frente do bunda eu atiro Quero só você, não sou de ninguém Mentira, suas amigas também Mas posso ser seu, basta me ligar Vamos pro motel, talvez o jantar Não sou de romance, não vem me cobrar Hoje é sexta-feira, vou para virar Pelos poderes do Brighton Putaria dormiu por sentar em fuzil Quebra o quadril e pina Vou fumadinho, moleque no risco Pensa fada e de novo Tô maneiro e coitão, magrito e timoso Que começa aqui, acaba, que não acaba Que jogo pôr Devagar ela sobe, ela desce Tá focando com seu marido espiritual E da botaria, manda pra fuder Falei pra você, que não falta isso acontecer Fica lá, bonteiro, o povo mexe, mexe Na sintonia com a mesma batida De tanto ritmo, hora do prazer Rodaria dormiu por sentar em fuzil Quebra o quadril e pina Vou fumadinho, moleque no risco Pensa fada e de novo 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 N, 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 NK no VIT Pensa fada e de novo